Seleção japonesa Valeu Kagawa Valeu Honda Foram bem aqui Natal 0x0 contra a Grécia Valeu Japão Seleção japonesa Retornando à Arena das Dunas Após o empate 1x1 contra a Seleção 0x0 contra a Seleção da Grécia Kagawa e Honda Joga muito Joga muito Joga muito Joga muito Joga muito Tranquilo Há um micrófono 활os Com ele Alicóptero ali Acura Seração japonesa Já historians A seleção da Grécia Obrigado.